Salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos lá cobrir o conteúdo de hoje. Primeira coisa que vocês tem que saber é que hoje é o último dia de renovação do EME de login diário, tá? Então pra você que tem algum pra fazer ainda, faça logo antes que finalize. E aí a gente vai aproveitar que tá atualizando aqui e vamos dar uma olhada se tem tela de carregamento juntinho, ó. É, não tem nada não. É a mesma tela de carregamento de ontem, porém com alguns stats. Inclusive já por falar em stats, durante essa madrugada aí teve uma galera que parece que tá guardando pacotes pra abrir na virada de horário. E tem muita gente que inclusive já está tirando TOTS da La Liga. A gente já tem todos confirmados, pra você que quiser dar uma conferida, tá lá no meu Instagram, tá rapaziada? Hoje a gente teve aqui alguns DMs e tivemos também novos objetivos que contribuem pra que você possa avançar ali de nível na temporada. Então a gente tem a XP de troca do TOTS da La Liga. Vença 8 partidas em qualquer modo, ganha 2 mil. Jogue 15, ganha 2 mil. Faça um DME de login diário. Com o lançamento no dia 19, então a gente vai ter login diário a partir de amanhã. Talvez o de hoje conte, mas ele tá falando que é com o lançamento a partir do dia 19. Fazer pelo menos dois DMEs dos grandes confronts. Consegui 5 estrelas lá no modo moments. DME, Ronaldinho Gaúcho, Ídolo Prime. Conclua o DME do Ronaldinho por empréstimo, que vai lançar amanhã. A gente ganha XP, então possivelmente amanhã teremos o Ronaldinho Prime já por DME. Temos aqui ó, desafio 6, troca de temporada. Conclua o DME, desafio 6, com o lançamento no dia 20. E temos aqui também o DME do Puskas, que vai sair no dia 20. Então teremos o Puskas Footbirth Day no dia 20. Aqui no caso, pra conseguir, tem que fazer o de empréstimo. E tem o Melhoria Premium da La Liga, que vai sair no dia 22. Então fazendo aqui esses desafios, você vai conseguir ali mais um tanto de XP pra poder evoluir aqui na temporada, tá? Uma outra parada que a gente teve a revelação hoje, foi a votação do jogador da temporada da Premier League. Possivelmente, o vencedor dessa parada vai chegar por DME, tá rapaziada? Então a gente tem aqui o De Bruyne, Haaland, será que aqui tem o que cada um fez? Ó, o De Bruyne tem 7 gols e 16 assistências. O Haaland tem 35 gols e 7 assistências. O Harry Kane tem 26 gols e 3 assistências. O Odegaard tem 14, 15 gols e 7 assistências. O Rashford tem 16 gols e 5 assistências. O Saka tem 13 gols e 11 assistências. E o Trippier tem 1 gol e 6 assistências. Então assim, cada um é livre pra votar da forma que achar melhor, tá rapaziada? Vou estar deixando o link de votação aqui pra vocês. Só que aqui a gente tem que pensar também no mais durável, né? Então assim, o cara que mais se destacou aqui na minha opinião, pô, foi o Haaland, né mano? O cara fez, bem que é atacante, mas fez 36 gols e 7 assistências. Pra mim é o cara que eu vou votar. E aí, lembrando que esse cara pode chegar por DME. Ele pode ser melhor do que o Tots ou não. Acredito eu que até seja melhor do que o Tots. Porém, a gente tem que levar em consideração também o preço, né? Por exemplo, se o Haaland for escolhido, o Tots dele é o que? 7 milhões. Eu DME virei por quanto? E meio impossível de se fazer, né? Então talvez fosse mais legal votar num Rashford, num Saka, num Debruine. Pra ser mais acessível e mais interessante aí também. Mas eu vou estar votando no Haaland aqui. Basta marcar aqui que não é um robô. E tá feito seu voto. De DMEs hoje, rapaziada, a gente teve aqui o pó TM da Bundesliga, que é o Mollen. Pô, tá até interessante. Resolução mais barata, tá na média de 40 mil coins. É um L84 com o Informe ou Tots, mais um da Bundesliga. É um cara que você pode fazer por falar, pô, vou fazer um bom sub. Pô, tô começando agora, né? Um carinha interessante. É legal, tá, rapaziada. Por 40 mil, às vezes você tá tirando ali vários 84, você consegue mandar no DME. Ele joga de atacante, joga de ponto e de SA. É um cara que tem uma velocidade legal, tem um chute bom, drible bom, é 4x4. De características, ele tem chute de trivela e o drible. Velocidade dele é muito boa, finalização boa, passe legal, drible bom também. Fisicamente interessante. Então, assim, um cara bem legal. Acho que de Falcão aqui, ó. Ficamos muito brabos. Então, é uma oportunidade que você tem aí. Às vezes você fez o guerreiro, tá precisando de um link. Cartinha até legal, tá, rapaziada. Tivemos também hoje um DME de uniforme, que eu não vou nem mostrar. E tivemos também os grandes confrontos, que a gente tem que fazer pelo menos dois pra poder ganhar o XP lá. Fazendo os quatro, você vai ganhar um pack ouro prime de jogadores, tá. Então, a gente tem aqui Freiburg e Wolfsburg, que vai te dar um jumbo ouro. Sport e Benfica, que vai te dar um prime eleto. Napoli e Inter, vai te dar um pequeno prime. E Manchester City e Chelsea, vai te dar um prime eleto. Primeiro DME na média de 6 mil coins, tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador da Bundesliga. Clubs no mínimo 5, classificação geral 74, 14 pontos em trozamento. Goleirão, hein, tá o nome dele. Por mais ou menos 6 mil coins, a gente tem o duelo português. Vamos precisar de dois jogadores portugueses. Ligas no mínimo 2, classificação geral 76, 18 pontos em trozamento. Por 6 mil coins, a gente tem Napoli e Milan. Vamos precisar de um jogador do Napoli ou da Inter, na verdade, né. Da Série A no mínimo 2, classificação geral 78, 22 pontos em trozamento na média de 8K. E também por 8 mil, a gente tem Manchester City versus Chelsea. Vamos precisar de um do City, um do Chelsea. Na mesma nação, no máximo 3, raros no mínimo 1, classificação geral 80, 26 pontos de em trozamento, tá rapaziada. Na média ali, entre 6 e 7 mil coins. Como hoje foi um dia que a gente não teve nada de garantia, não tivemos nada do tipo, possivelmente as forragens caiam, tá rapaziada. Amanhã a gente vai ter a renovação do DME de Icon, talvez a galera anime a fazer. Se bem que amanhã também a gente tem aí os jogadores TOTS da La Liga, né. Que na minha opinião vem com um hype até legal. Hoje a gente teve valorização aqui somente 81, todo o resto acredito eu que deve cair daqui pra tarde, tá. E ontem também aí, com a classificação do City, o nosso queridíssimo Philips aqui vai receber um upgrade. Ele vai pra 5 de perna ruim, apesar de receber um upgrade. Ao invés de valorizar, né, esse cara está caindo de preço, tá. Possivelmente porque a galera já tá vendo alguns jogadores, talvez no mesmo nível desse cara. Se bem que assim, se ele for campeão vai ficar 5x5, mas pô, vai ganhar mais um de overall se for campeão. Vai correr 84, defender 89 e o Philips 93. Talvez não seja lá o melhor do mundo lá na frente pra tá valorizando como a galera talvez fosse esperar que valorizasse, tá. Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. E se eu fui.